Olá pessoal, sejam bem-vindos. Essa introdução é em homenagem ao vídeo anterior. O áudio não tava bom, parecia que eu tava falando do banheiro. Hoje a gente vai ver como usar recursividade para realizar cálculos. Um detalhe importante é que uma função que calcula algo deve retornar um valor. Então uma novidade aqui vai ser criar uma função recursiva com retorno. É bem tranquilo, a gente vai seguir uma receita de bolo que vai ser fácil de acompanhar se vocês seguirem os vídeos anteriores. Então vamos para o código. Então nos vídeos anteriores a gente viu algumas coisas interessantes. Uma delas é a gente usa recursividade para repetir instruções. Então quando a gente pode aplicar a recursividade para fazer algum cálculo? Quando esse cálculo exige algum tipo de repetição. Então, por exemplo, se você quer calcular o fatorial ou a somatória, então você tem que calcular, por exemplo, 5 x 4 x 3 x 2 x 1. Se você acompanhou os vídeos anteriores, vocês vão começar já automaticamente visualizar. Quando eu falei o 4, o 3, o 2 e o 1, vocês provavelmente já imaginaram na cabeça de vocês os retângulos das funções recursivas sendo executadas, correto? Isso é um bom sinal. somatória é a mesma coisa. Por exemplo, eu quero fazer a somatória de 4. Então é 4 mais 3 mais 2 mais 1, já deve ter vindo a imagem mental das funções recursivas sendo executadas. O que mais que eu posso usar de recursividade para fazer cálculo? Uma somatória para você calcular depois a média de notas de alunos, por exemplo. Então eu preciso calcular 5 notas. Então eu preciso calcular a somatória da nota 1 com a nota 2, com a nota 3, com a nota 4, com a nota 5. Então vocês também já devem estar fazendo essa imagem mental dos retângulos aparecendo na cabeça de vocês. Certo? Muito bacana. Para depois, é claro, aí a sua função recursiva retorna à somatória para depois da função recursiva ser realizada a divisão lá por 5, por exemplo. Então é isso, pessoal. A gente vai usar a função recursiva para fazer cálculos que exigem repetições de valores aí, repetições de algum tipo de cálculo. Legal? Então vamos lá. Uma segunda coisa interessante que a gente viu nos vídeos anteriores é que se eu quero fazer, por exemplo, uma somatória ou quero fazer uma contagem de alguma coisa, então a gente viu que é mais interessante a gente começar do valor maior até o valor menor de uma forma geral. Por quê? Porque a gente quer fazer uma contagem de 1 a 7, ou de 1 a 8, ou de 1 a 9, ou de 1 a 10, o que está variando é esse 7, 8, 9, 10, e não 1. Então quando a gente tem uma contagem em que o que varia é o valor maior, a gente passa primeiro o valor maior. Não é isso que a gente viu no vídeo anterior? Então, por exemplo, aqui, se eu quero, por exemplo, apresentar na tela os valores 1, 2, 3 e 4, então eu passo primeiro o 4 para cá, em seguida eu passo o 3, quer dizer, eu calcular 4 menos 1, né? Eu passo o 3 para depois passar o 2, para depois passar o 1. Bacana? Olha lá! E se eu sei já fazer uma contagem de 1 até 4, ou de 4 até 1, então eu consigo também fazer uma somatória. Uma terceira coisa que a gente viu é a seguinte, para evitar que a gente passe mais valores por argumento do que a gente precisa, então o que a gente costuma fazer? Ir até o final para depois retornar aquilo que a gente quer apresentar. Não é isso que a gente viu no exemplo anterior? Com essas três informações em mente, a gente já consegue começar a rascunhar como fazer uma somatória aqui, por exemplo, um fatorial. Eu sei apresentar valores de 4 a 1. Eu sei que eu preciso ir até o final para depois ir voltando e fazer alguma coisa. Então, qual que é a sacada aqui, por exemplo, para fazer uma somatória? Eu passo o 4, depois passo o 3 e aqui passo o 1. Quando eu chegar aqui no 1, eu retorno o 1. Quando eu chegar no fim, retorna esse valor para cá. Quando eu retornar esse valor para cá, eu pego esse valor que foi retornado e multiplico por esse. Aí eu retorno esse valor da multiplicação para cá. Aí eu pego esse retorno, multiplico por este e retorno o valor. Pego o valor retornado, multiplico por esse e retorno o valor. Então, a ideia bem por cima de se fazer uma somatória ou de se fazer um fatorial é esse. Vai até o fim e depois vai retornando para cada uma das funções anteriores o resultado parcial daquilo que você quer calcular. Então, no caso aqui do fatorial, eu vou retornar aqui o valor parcial do fatorial de 1. Aí aqui ele vai calcular o fatorial de 2 e vai retornar esse valor parcial. Ele vai pegar o fatorial de 2, multiplicar por 3 e vai retornar um valor parcial, que vai multiplicar por 4 e retornar. Então, quando retornar para a função main, eu tenho o valor total calculado do meu fatorial, da minha somatória, do que quer que seja que eu esteja calculando. Então, repararam que com aquilo que a gente viu nos vídeos anteriores, fica fácil entender o que eu estou explicando. Depois, fazer o programa é outra coisa. Mas o importante é que ficou fácil entender como se faz um cálculo de fatorial usando recursividade. Agora eu vou mostrar para vocês uma quarta dica aqui quando você quer usar uma função recursiva para fazer um cálculo. Bom, a dica é a seguinte, quando você for fazer um cálculo, já tem uma estrutura básica que a gente usa para toda a função recursiva que vai realizar um cálculo. De uma forma geral, a estrutura é essa que eu vou mostrar aqui. A estrutura básica de uma função recursiva que faz algum cálculo é essa aqui. Então, você tem o tipo da função. Então, se a função recursiva vai retornar um valor inteiro, então aqui vai ser int calcular. Se for um float, é float calcular. Você vai ter aqui como parâmetro pelo menos o contador, certo? Se você quiser fazer, por exemplo, um fatorial de 4, então você tem que passar um 4, depois um 3, um 2 e um 1. E aí, a gente vai dividir a nossa função recursiva em duas partes. O if vai representar a nossa condição de parada. Então, por exemplo, se o meu i, o meu contador, for igual a 1, retorne 1. Você vai retornar um valor. E o else vai representar aquele cálculo parcial que a gente tem que fazer enquanto vai retornando das funções recursivas. Então, no nosso exemplo aqui, faça um cálculo parcial e retorne o valor parcial. Então, no nosso exemplo, eu poderia pegar o retorno da função anterior, multiplicar pelo valor atual do nosso contador e retornar esse valor parcial. Jóia? Então, o nosso código ficaria assim. Olha lá. Dá para melhorar esse código, tá? Dá para esse código ficar bem mais enxuto, mas aqui fica mais fácil de entender. Olha lá. Int calcular, aqui o nosso contador. Então, se o i for igual a 1, e aqui eu não estou considerando o fatorial de 0, tá? Se o i for igual a 1, então retorne 1. Se não, eu estou criando aqui uma variável para receber o retorno da função calcular. E depois eu retorno esse valor retornado vezes o i. Então, vamos executar aqui no nosso esquema para ver o que acontece. Vamos supor que eu queira calcular o fatorial de 4. Então, minha função bem vai chamar a função calcular e vai passar o 4 para o i. Então, a minha função aqui vai ter o parâmetro i valendo 4. Imaginem que essas funções aqui calcular tenham um parâmetro int i aqui dentro, né? Então, esse i aqui recebeu 4. Vai ter um if aqui, né? Se o i for igual a 1, e vai ter o else aqui. Então, ele vai verificar o i aqui é igual a 1, não é? Então, ele vai vir para o else e vai executar o que está no else. Tem aqui uma linha, né? Que tem uma variável ret. E agora, vai ter a chamada da função calcular menos 1. Então, agora, eu vou chamar a função calcular. Vou passar o i menos 1. O i vale a 4. Agora, esse i vale 3. Vai ter um if aqui. Ele vai verificar o i aqui é igual a 1, não é? Então, ele vai entrar no else. Aqui vai ter a declaração de uma variável e aqui a chamada da função recursiva. E vai passar o 3 menos 1, certo? O i aqui vale 3. 3 menos 1. Passou o 2 para o i que está aqui. Agora, vai ter um if e um else aqui. Se esse i for igual a 2, o i é igual a 2? Não é. Então, ele vai entrar no else que está aqui. Vai ter a minha variável, né? E vai ter a chamada recursiva de calcular i menos 1. Então, o i valia 2. Vai chamar a função calcular que vale 1. Agora, olha lá. Tem o if e tem o else, certo? Quando ele for verificar o i, o if, i é igual a 1? É. Então, o que ele vai fazer? Retornar esse 1. Retorna o 1. Retorna para quem? Exatamente para o ponto onde essa função foi chamada. Então, o 1 vai ser retornado para cá. E agora, o código continua. O que vai acontecer aqui? Esse valor retornado vai ser atribuído à variável ret. Olha lá. Porque foi o calcular em menos 1 que foi chamado. Então, aquele 1 vai ser retornado do lugar desse calcular em menos 1 e vai ser atribuído para esse ret. Então, o ret agora vale 1. E ele vai para a linha seguinte. Retorna o quê? Esse 1, porque o ret vale 1, vezes i. Quanto vale o i nessa execução? Nessa execução, o i vale 2. Então, ele vai retornar para cá o 2 vezes 1, que é 2, certo? Então, ele retornou para essa função o 2. Agora, o que vai acontecer aqui? Estamos nessa linha. O 2 vai ser atribuído à variável ret aqui. E aí, ele vai executar essa terceira linha do else. Retorne i, que é 3, vezes o valor de ret. Qual que é o valor retornado aqui? 2. Então, 2 vezes 3, 6. Ele vai retornar para quem chamou o 6. O que vai fazer aqui? Vai atribuir o 6 à variável ret. E aí, vai retornar 6 vezes 4. Então, ele vai retornar o 24 para cá. E está calculado o fatorial. Muito bacana, né? E dá para simplificar bastante essa função, né? Vamos lá. Vamos brincar um pouquinho com essa função. Vou criar aqui função fatorial. Fatorial de número inteiro, né? Então, tem o i aqui. E vamos lá. Vamos brincar. Se i for igual a 1, então, return 1. Se não, faço o quê? Vamos primeiro deixar do jeito que está. Então, ret recebe fatorial de i menos 1. E retorne i vezes ret, ou ret vezes i. Aqui, tanto faz. Certo? O importante é que quando a gente tem um if e um else, tem que ter o return aqui no if e no else. Certo? Ou então, que seja fora dos dois. E agora, a gente vai chamar daqui, ó, da função main, int res, por exemplo. Agora, res recebe fatorial de 4. E aí, eu dou um printf desse resultado aí. Então, vírgula res. Olha lá, 24. Funcionou. Muito bacana, né? A gente pode melhorar bastante esse código, tá? Por exemplo, essas três linhas podem ser resumidas em uma só. Esse ret aqui, ó, é uma variável que eu não preciso. Eu poderia colocar tudo aqui de uma vez só. Vai funcionar dessa forma aqui, ó. Por que que vai funcionar? Vamos ver no nosso esquema. E é bom que a gente revise um pouquinho esse código. Então, vamos ver o que acontece aqui, ó. A função main vai chamar a função calcular e vai passar o 4 aqui. A variável i vai receber esse 4. E vai ser verificado o if lá, ó. Se o i for igual a 1, 4 é igual a 1, não é? Então, vai entrar no else. O que vai acontecer no else? Vai ter uma linha só. Só que vai ter a chamada do fatorial. Então, quando a função fatorial for chamada, ele vai chamar o calcular e vai passar o i menos 1. 4 menos 1, 3. Vai chamar o calcular e vai passar o 3. O i vale 3. Ele vai verificar. i é igual a 1? Não, 3 não é igual a 1. Vai entrar no else. Tem uma linha só. Mas o importante é que nessa linha tem a chamada da função recursiva. E ele vai passar o 3 menos 1, que é 2. Aqui vai acontecer a mesma coisa. i é igual a 1? Não, 2 não é igual a 1. Vai entrar aqui no else e tem uma linha só. Mas o importante é que vai ter a chamada da função recursiva, que vai passar o i menos 1. 2 menos 1, 1. Quando chegar aqui no calcular, i é igual a 1? i é igual a 1. Então, retorne 1 para cá. Retorne 1 para onde? Exatamente para o ponto onde a função foi chamada, que é aqui. Quando esse valor for retornado, essa linha continua a ser executada. vai ter o 1 aqui, vai ser multiplicado pelo valor de i, que no nosso caso é 2, e ele vai retornar esse 2 vezes 1. Então, vai ter o return do 2 vezes 1. Entende que tem uma precedência aqui, né? Só vai haver o return, esse return só vai acontecer depois que o cálculo for executado nessa linha. Então, ele retornou o 2 para cá. Assim que retornou o 2, o que vai acontecer? Ele vai multiplicar o 2 pelo i, então, ele vai multiplicar o 2 pelo 3, que dá 6. E aí, depois desse cálculo ser realizado, ele vai retornar o valor calculado, que é o 6. Ele retorna o 6 para cá. O que vai acontecer? Agora, ele vai multiplicar o 6 pelo i, então, vai multiplicar 6 vezes 4, que dá 24, e aí, sim, vai dar o retorno desse 24 para cá. E terminamos a nossa execução da função recursiva. Muito bacana, né? Muito legal. Então, é isso. Se você quiser calcular o fatorial de 0, que também é 1, é só você colocar aqui. Se for igual a 0, ok? Aí, está resolvido aqui. Bom, ainda dá para simplificar mais ainda esse código aqui, tá? O que eu vou mostrar agora é só para vocês impressionarem quem não conhece esse tipo de instrução, que é muito legal. No lugar da gente usar o ifelse, a gente pode usar um operador ternário que representa o ifelse, que é o ponto de interrogação e os dois pontos. Então, ele vai funcionar assim, ó. I igual ou igual a 1 retorna 1. Do contrário, retorna I vezes fatorial de I menos 1. Ok? Troco isso aqui, arranco isso aqui fora. e aí dou o retorno dessa linha toda. Pronto, a gente fez a nossa função recursiva em uma linha só. O que significa esse operador ternário aqui? Significa o seguinte, se essa condição for verdadeira, ele vai trazer como resultado o que está depois do ponto de interrogação, que é 1. Se essa condição for falsa, ele vai trazer o resultado dessa expressão aqui. E aí, o resultado que ele trouxer, ele vai mandar retornar. Então, quando executar isso aqui, vai dar o 24. Bacana, né? É um código bem enxuto, bem bonitinho, só que é meio difícil de ler. Então, nunca usem esse operador ternário aqui. Tá bom? Isso aqui é só para impressionar que não conhece. Então, eu vou trocar por esse aqui. E é isso, pessoal. Agora, eu sugiro fortemente que vocês tentem fazer por conta própria uma somatória. Tá bom? Agora, vamos para o segundo exemplo. Imagine um programa que pede para você digitar 4 valores e retorne o maior valor. Bom, vamos supor que a gente não vai usar vetores aqui. Ok? Então, o programa vai pedir 4 valores. Se ele vai pedir 4 valores, ele vai pedir um valor 4 vezes. Então, vai ter repetição. Nesse ponto, vocês já devem estar com a imagem mental dos 4 retângulos das funções recursivas sendo chamadas. Certo? Se fossem 5 valores, seriam 5 retângulos. Outra coisa que vocês já devem estar pensando é que a primeira função recursiva, o primeiro retângulo, vai receber o 4, o outro vai receber um 3, depois um 2, depois um 1. Por que eu estou fazendo exemplos com 4? Porque fica fácil caber aqui no vídeo. Mas serve para qualquer valor. Outra coisa que vocês já sabem, se a função recursiva vai retornar um maior valor, ele vai retornar um valor, então, essa minha função recursiva vai ter uma estrutura que é aquela que eu mostrei para vocês, que é o if e o else. E o if, ele vai representar o que deve acontecer quando a minha função recursiva parar. E o else, aquilo que deve acontecer enquanto a função recursiva for retornando valores. Então vejam que vocês não estão começando do zero, vocês já estão começando a rascunhar um resultado agora. E isso é muito bacana, por isso que é interessante praticar bastante. Então, a minha função recursiva, ela vai ter que fazer o quê? Qualquer que seja o caso, a minha função recursiva vai ter que pedir para o usuário digitar um valor. Qualquer que seja o caso, dentro do if ou dentro do else, certo? Então, não preciso colocar nem no if nem no else. Pode ser fora deles, antes do if e else. E aí, o que vai ser o if? Qual que vai ser a condição de parada? Bom, eu tenho que parar de executar, de chamar a minha função recursivamente no nosso exemplo, quando eu chegar no 1. Então, eu já vou aqui colocar quando o if for igual a 1, faça alguma coisa. Faça o quê? Bom, vamos pensar aqui. Nesse exemplo, no fim das recursividades aqui, a minha função man deve retornar o maior valor digitado. O que eu vou fazer? Ah, aqui ele vai pedir para digitar um valor, aqui pede para digitar um valor, aqui pede para digitar um valor, e aqui pede para digitar um valor. Depois, eu tenho que retornar o maior valor digitado no momento, até o momento. Então, quando eu chegar nesse 1 aqui, nesse finzinho, eu posso considerar nesse if aqui que eu vou retornar o valor que eu digitei aqui. Eu vou supor que esse valor nesse ponto é o maior valor digitado no momento. Então, eu vou retornar para cá o maior valor digitado, que nesse exemplo aqui é o que o cara acabou de digitar. Quando eu chegar nesse ponto, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a comparação. Quem é maior? O valor que eu digitei aqui ou o valor que for retornado? o maior dos dois vai ser retornado para cá. Aqui, eu vou fazer exatamente a mesma comparação. Qual foi o maior valor até o momento? O valor que está sendo retornado ou o valor que o usuário digitou aqui? O resultado dessa comparação vai ser retornado para cá. Mesma coisa. Qual que é o maior valor digitado? O que foi retornado ou o que eu digitei aqui? Opa! Qualquer que seja o resultado, ele retorna para cá. O que eu quero que vocês vejam é que conforme vai retornando aqui a função recursiva, ele está retornando também o maior valor digitado até o momento. Então, quando eu chegar aqui no finzinho, ele vai supor que o valor digitado aqui é o maior e vai retornar. Ele vai comparar o que retornou com o que foi digitado aqui e vai retornar o maior. O que vai comparar com o que está aqui e vai retornar o maior. E assim por diante. Então, como é que a gente pode fazer isso de uma maneira um pouco mais formal? Se tiver nesse if, então é porque eu cheguei aqui no finzinho. Eu vou supor que esse cara aqui é o maior e vou retornar ele. Ele vai retornar para quem chamou? Para o else aqui, né? Esse aqui é o if e esse aqui é o else. Quando ele retornar o valor para cá, aí ele tem que analisar. Opa! Aqui teria a chamada dessa função recursiva que retornou alguma coisa para cá. Eu vou comparar com o que foi digitado aqui e vou retornar o maior valor para cá que vai fazer a mesma coisa e assim por diante. Então, a gente sabe que dentro desse else é onde está a nossa chamada recursiva. É onde eu vou chamar o calcular em menos um. Aqui nesse else está a minha chamada recursiva. Aqui nesse else está a minha chamada recursiva. E quando ele retornar alguma coisa dessa chamada recursiva, aí sim ele vai fazer a comparação. então vamos lá. Eu vou ter aqui um printf digite um valor. Para isso, então, eu vou precisar de uma outra variável, atual, do momento, a, qualquer que seja. scanf barra d, vírgula, endereço de atual. Aqui no if, então, eu verifiquei lá. Bom, quando ele chegar lá no finzinho, que é quando o if for igual a um, então retorne o valor que foi digitado naquela função recursiva. Agora, no else não, no else, o que eu vou fazer? Eu vou chamar minha função calcular, vou passar o i menos um, e eu sei que essa minha função calcular, quando retornar, ela vai trazer o maior valor no momento, certo? Então, eu vou criar uma variável aqui, ret, por exemplo, que vai receber o resultado de calcular. E agora, eu vou fazer a minha condição. Se o atual for maior que a variável retornada, então, retorne o atual. Se não, retorne o valor retornado. Pronto. Dá para melhorar bastante, dar para deixar esse código bem mais enxuto. Mas, está aqui o nosso código, deve funcionar, vamos ver. Errou! Não é calcular, é maior. Então, seis, três, nove, sete, o maior é nove, está vendo? Um, dois, três, quatro, o maior é quatro. Quatro, três, dois, um, o maior é quatro. Então, está funcionando. Legal? Refação esse código desenhando as execuções. Então, a função main, aqui, a função main, vai chamar a função maior e vai passar o quatro. Então, a função main passou o quatro para cá. O que aconteceu? Ele pediu para o usuário digitar alguma coisa. Analisou, o i é igual a um? Não é. Então, ele veio para o else. Aí, ele vai chamar a função calcular e assim por diante. Reparem que a construção dessa solução foi feita aos poucos. A gente começou a construir daquilo que a gente já sabe. Ah, eu sei contar de quatro a um, que é o que eu precisava, porque eu ia digitar quatro valores. Então, já comecei por aí. Ah, eu sei que a minha função retorna algum valor. Então, eu coloquei esse if e else aqui. Eu sei que o if é a condição de parar. Então, eu já sei que é i igual a um a comparação aqui para parar nesse ponto. Eu sei que é no else que eu vou chamar a minha função recursivamente. Então, eu já coloco o maior aqui chamando i menos um. Então, a gente não começa do nada. A gente começa fazendo algo. E aí, no fim das contas, nesse exemplo, a novidade está aqui. Então, o que eu tenho que fazer depois que a minha função recursiva retornou um valor? Agora, eu tenho que comparar qual é o maior e retornar o maior. Muito bem? Então, é isso. Dá para reduzir bastante esse código aqui, né? E para terminar, vamos fazer mais um exemplo. Imagine um programa que peça para o usuário digitar novamente quatro valores e aí ele vai retornar a quantidade de valores que foi digitado entre, por exemplo, cinco e oito. Então, se eu digitar nove, dois, seis e sete, então, ele tem que retornar dois. Por quê? Porque o seis e o sete são dois valores que estão entre um intervalo de cinco e oito. Legal? Então, vamos ver. Vamos lá de novo fazer o nosso rascunho. Se eu vou pedir quatro valores, novamente, já deve vir a imagem mental na cabeça de vocês, né? De quatro funções sendo chamadas recursivamente. Se a minha função recursiva vai retornar um valor, então, vocês já devem imaginar que a sua função recursiva tem um if e um else. Tem um if e tem um else. Estou representando por esse colchetes aqui. Outra coisa importante, eu sei que a minha chamada recursiva sempre vai ser realizada dentro do else. Então, a minha chamada recursiva sempre vai ser chamada dentro do else e eu sei que aqui no else vai ter, então, um calcular e menos um no nosso exemplo, certo? Porque vai de quatro até um. Legal? Outra coisa que a gente sabe que em todos esses casos o programa deve pedir para o usuário digitar um valor. Se ele vai digitar um valor em todos os casos, então, a hora de pedir para o usuário digitar um valor não precisa estar nem dentro do if nem dentro do else. Pode estar aqui fora aqui em cima, certo? Então, o meu printf, o meu scanf vão estar aqui em cima. Repararam como é legal a gente começar a fazer esse rascunho? Depois de umas duas, três vezes começa a ficar meio automático. Agora, eu posso começar, por exemplo, definindo qual é a condição de parada. É a mesma das outras. Eu devo parar de chamar a função recursivamente quando o meu if chegar a um. Então, quando o meu if for igual a um, o programa vai pedir para o usuário digitar alguma coisa. Antes de entrar no if e no else, eu tenho que verificar se o que o usuário digitou está entre aquele intervalo que eu determinei de 5 e 8. Então, aqui, antes desse if, eu vou colocar aqui uma condição para verificar se o que o usuário digitou estiver entre 5 e 8, retorna 1. Se não estiver, eu retorno 0 para cá. Então, ele vai retornar, dentro do meu if, ele vai retornar 1 ou 0 para quem chamou. Aqui, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer a mesma verificação. se o que o usuário digitou estiver no intervalo, então, eu vou pegar o valor que foi retornado para cá, somar com 1 e retorna para cá. O que ele vai fazer nesse else? É a mesma coisa. Se o que o usuário digitou aqui estiver entre 5 e 8, soma com o valor que foi retornado e retorna para cá. Aqui, ele vai fazer a mesma coisa, vai verificar se o que o usuário digitou for, se o que o usuário digitou estiver dentro do intervalo, ele vai somar 1 com o que foi retornado e retorna para cá. Então, ele vai retornar para cá a quantidade parcial de valores que estão entre 5 e 8. E é isso. Então, vamos fazer o nosso código. A gente pode fazer de várias formas, tá? A gente pode fazer essa verificação se está nesse intervalo de 5 e 8 dentro do if e dentro do else, ou uma vez só, tanto faz. Vou criar aqui a minha variável digitada, por exemplo, val. Vou pedir para o usuário digitar alguma coisa, então, digite um valor. Vou pedir para o usuário digitar. Agora, eu já posso fazer a verificação aqui mesmo. Se o val for maior ou igual a 5 e o val for menor ou igual a 8, então, eu, sei lá, crio uma outra variável aqui, contador. Então, conte, por exemplo. Então, conte é igual a 1. Se não, conte é igual a 0. Posso fazer dessa forma. Aí, dentro desse i, o que eu faço? eu retorno aqui no i o valor desse conte mesmo. Então, se o que o usuário digitou estiver dentro do intervalo, retorna 1, senão ele vai retornar 0. Então, aqui retorna conte. Dentro desse else, eu sei que eu tenho a minha chamada recursiva. Então, eu vou ter lá chamar um número e passar o i menos 1. Essa função recursiva vai me retornar um valor que eu vou chamar de ret aqui. O ret recebe esse valor e agora eu posso fazer assim, return o que? O ret mais o conte. Pronto. Repararam que dá para simplificar bastante esse código também. Certo? Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Vai acontecer aquilo que a gente planejou. Quando eu executar o meu código pela primeira vez, a função main vai chamar a minha função que eu chamei aqui de num, mas no exemplo está calcular, tudo bem? Então, passei o calculário e o i vale 4. Aí, ele vai pedir para o usuário digitar alguma coisa. Vamos supor que o usuário digite um 5 aqui. Se o usuário digitou 5, então, o conte nessa execução vai valer 1. Aí, ele vai verificar. O i é igual a 1, não é? Ele vai vir no else, vai chamar o num menos 1. Vai vir para cá. Vai chamar o calculário e o i vale 3. Aí, ele vai vir aqui, nessa parte aqui, essa parte aqui representa todo esse código da linha 6 à linha 12. Ele vai pedir para o usuário digitar alguma coisa. Vamos supor que ele digitou 4. Se ele digitou 4, então, o valor do conte nessa execução vale 0, certo? Porque o 4 nem é maior ou igual a 5 e não é menor ou igual a 8. Então, aqui, o conte dessa execução vale 0. Aí, ele vai verificar aqui nesse if else. O i é igual a 1? Não. O i é igual a 3. Então, ele vai vir aqui e vai chamar minha função recursiva. O i agora passa a valer 2. Agora, aqui, aqui no começo, está todo esse código aqui. Ele vai pedir para o usuário digitar alguma coisa. Vamos supor que ele digitou 7. Aí, ele vai verificar nesse if. Val é maior ou igual a 5? É. E o val é menor ou igual a 8? É. Então, o conte nessa execução vale 1. Aí, ele vai verificar esse if aqui. i é igual a 1? 1 é. i é igual a 2. Então, ele vai entrar no else e vai chamar a função calcular recursivamente passando 1. Agora, ele vai verificar aqui em cima. Ele vai fazer o que está aqui nessas linhas. Digite um valor. Vamos supor que o usuário digitou 8. Aí, ele vai entrar nesse if. O val é maior ou igual a 5? É. E o val é menor ou igual a 8? É. 8 é menor ou igual a 8. Então, o conte aqui vale 1. Maravilha. Agora, o que ele vai fazer? Ele vai entrar nesse if else aqui. O i é igual a 1? Opa, i é igual a 1. Então, retorna o conte. Quanto vale o conte nessa execução? O conte nessa execução vale 1. Então, ele retorna o 1 para quem chamou. Ele retornou o 1 para cá. Agora, ele vai seguir. Ele retornou o 1. O ret aqui vale 1. Agora, ele vai vir para a linha 19. O que vai ser feito? retorne o ret, que vale 1, mais o valor do contador aqui, do conte aqui, que é 1. Então, 1 mais 1, 2. Ele retorna o 2 para cá. Então, ele retornou o número 2 para cá. O ret dessa execução está valendo 2. Agora, ele vai retornar esse 2 mais o 0. Então, ele retorna o 2 para cá. O ret dessa execução calcular vale 2. O que ele vai fazer? Vai somar 2 mais o valor que está aqui, que é o 1, dá 3. Ele vai retornar o 3. Então, no fim das minhas chamadas recursivas, a minha função man recebeu o número 3, que significa que o usuário digitou 3 valores que estão entre 5 e 8. muito bacana, né? E é isso, pessoal. Eu peço para que vocês façam mais exercícios desse tipo. Pensem em qualquer exercício que tenha um cálculo que precisa somar alguma coisa. Por exemplo, peça 4 notas, 5 notas e depois calcule a média. Então, como é que você vai fazer isso? Então, a tua função recursiva, ela deve calcular o quê? Ela deve calcular a somatória e depois da chamada recursiva, faz o cálculo da média. Ah, eu quero agora calcular a somatória, o fatorial. Façam com funções recursivas. Muito bem? Então, é isso. Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.